Está filmado? Está? E aqui vem o coração meu E essa vez fará o abrir Não tenho mais que filmar E com mais que... Está? Está filmado? Vista filmar? Está! Então já vem! Está! Está! Deus te cougha um amor que já virou Que do Reino arranca um brunco de ru broadcast Quando aí vai regalar? Quando aí vai regalar? Onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, essa é a outra boa, só de mundo, como cada rei, não me pôr me seguir a falar, se pode a gente sentir a ti, onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, a Lua é a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, a Lua é a Lua, onde 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 a Lua é a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua é a Lua, onde a Lua é a Lua é a